Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui na UEFA Champions League, cara, e realmente tá bem difícil de passar do Bayern, o jogo de ida foi 3x2 pro Bayern né, eu preciso de 2x0 agora pra vencer eles, ou 3x2 né, pra tá, levar pra prorrogação e depois pros pênaltis né, mas eu não quero isso cara, tá ligado, então eu vou tentar o máximo segurar o Bayern fora de casa, é, fora de casa galera, pra vocês verem como é que vai ficar difícil o bagulho mano, Então vamos lá cara, tomara que dê tudo certo, é, eu vou jogar de amarelo pra não confundir né, mas primeiro eu vou mudar aqui a formação, apenas os hacktits tá ruim né, beleza, pelo menos isso facilitou pra nós, Então eu boto, eu vou botar o Rafinha melhor, mas o Munir que é simplesmente o mais forte do PR 2016 cara, então, eles ficam bem ligados no jogo, botar o Munir aqui, não, Munir não, botar o Pedro, melhor, deixar um atacante ali né, E, eu não vou deixar a substituição em automática essa vez, vou evitar de ter uma substituição boba né véi, então eu acho melhor jogar sim, deixa o uniforme 3 do Bayern, ah, galera, então vamos lá véi, vamos ver como que vai ser o jogo aí, Eu quero fazer uma live, tá ligado, pra tentar ganhar Dubai mano, e, eu tentei gravar mais 9 vezes e já não consegui ganhar Dubai, velho, não tá dando mano, Acho que pra ganhar Dubai eu tinha que, ter um resultado ótimo, tá ligado, eu acho meio impossível ganhar Dubai agora mano, mas, vamos tentar tentar, não, custa nada tentar, Eu sou o Peter Cruey e, me juntando aqui, é Agatha, Jim Beglin, obrigado por ter um jogo aqui, e eu fiz um vídeo lá do, do Bayern, primeiro jogo, jogo de ida, Aí eu tentei lá mesmo, naquela mesma semana, eu tentei ganhar Dubai, o jogo de volta não consegui, eu tava com sangue quente, Não tá agora né, vamo lá Messi, Neymar, Suárez, mais vocês. Vamo lá véi, caraca, só passar essa defesa já é ruim mano, Alfonso, Schweinsteiger, Thiago, Robben, Ribery, Levin Dolce, voando a linha, Barcelona, o caminho de casa de casa, Bravo, o Manchester City já foi eu, se passar velho, Tique, Machirano, Daniel Alves, Antonio Alves, Sergio Busquets, Rafinha, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suárez, Eita, ele é mole velho, e isso significa que eles não têm opção só de ganhar, Confiração contra a linha fronteira, Thiago, procurando opções, Não, Eu tava jogando véi, Tipo, eu tive que que gravar, não, eu vou falar a verdade, eu tive que gravar mais 9 vezes não, mas, Mano, eu joguei muitas vezes, tá ligado, e todas as vezes que eu joguei, Messi passa a... Elvand Alves que abre... Ah lá, o Elvand Alves que abriu o placar mano. Eu fiquei muito bolado com isso cara. Eu não tava entendendo completamente nada, tá ligado? Eu tava bolado, mano, porque só toda hora que eu tava tendo gravado, Elvand Alves tava tentando abrir o placar, mano. Tchau, louco. Mas tá lá, um a zero Suárez. Mais um gol só, galera. Eu tinha dado uma invitação tão aberta, ele sempre ia procurar. Ele estava tentando roubar do Botengue de novo. Deixou o Botengue no chão de novo, Leandro Messi. Essa vez foi o contrato. Nossa, consegui driblou um nó ainda. Chegou no outro da hora, velho. Eu pensei em tocar pro Neymar, mas não. Vou arriscar não. Fazer isso aí logo pro gol. Tá lá, 1 a 0 é Suárez. 3 a 3, mas estão com vantagem ainda. É isso, esse Botengue é muito... ...assilão, cara. Não, não. Ah, eu tomei já. Boa, bravo. Grande. Pra gente ter tomado, velho. É muito ruim evitar gol, velho. Bravo. Boa, mano. Isso aqui é o golfeiro. Escalou dentro dos primeiros 10 minutos, para fazer 1 a 0. Agora o passe. Passou. Boa, nossa. Vamos lá, gente. Comece mesmo. E eles têm um agrícola! E eles têm um agrícola! Então, isso é por isso que ele furou! Caraca, mas deu um molinho velho! Mas tá bom mano! Eu gosto de fazer gol! Não! Robin é pelão, Robin é pelão, deixa não! Parece que ele furou! Parece que ele furou! Parece que ele furou! Ah, não velho! Ah, tá de brinques velho! Tá de brinques né! Pô Daniel, o escuta não tirou mano! Esse negócio de pausar o jogo cara! Sempre de frio! Esses gols assim é inevitável! A bola fica rebatendo toda hora! Pois não! Está muito alto! É um jogador muito forte! Ele foi bem ouvido! Ele foi um pouco mais rápido! O Daniel Alves, tão bom! Vamos lá. Ah, mano. Pô, bem móvel já tem virado um pouco. Vamos lá, velho. Tem que fazer mais um gol e segurar, mano. Pega o celular. Boa. Suárez, pô. É essa não, rapaz. A gente precisa, mano. A gente precisa. A Bahia, mano. Quero nem saber. Nossa, velho. É que a defesa está muito boa, não mais. Caraca. Mas agora eu estou mais simpatico. Porque a bola está todo o lugar nesses dias. E a defesa está muito boa, não mais. A gente vai ver mais uma vez. Meu Deus, gente. Vamos, velho. A gente vai desaparecer fora de vista aqui. Schweinsteiger. Há quase uma hora de uma hora aqui. Não, velho. Ah. Pô, passa muito fácil, velho. É só. Entendi. Não entendi, não, cara. Ele está geralmente... Tipo assim, não estou conseguindo controlar a zaga. Mas passou muito fácil. Passa por dentro, Daniel. Isso. Não. Ah, está de brinques, mano. Está de brinques. Pô, segurei o chip para marcar, velho. Pô, toquei sem querer. Ah, mano. Vai se ferrar, mano. Não é moral. Esse gol de nada vem. Ele faz de tudo, velho. Fazer de tudo. É o óbvio do perigo aqui. E, ainda, ele foi oferecido muito muito de liberdade. Eu acho que ele foi adorado com esse gol. Sua reputação deveria ter sido o suficiente para eles. Barcelona. Eles precisam ter um gol para recuperar a sua primeira vantagem. E é o Ribery. Schweinsteiger. Não precisa dizer que ele estava esperando um melhor gol do que isso. Alaba. Thiago. Pega. Pega. Não, velho. Piquei aqui, mano. Não pode bobear na zaga não, cara. Pega, gente. Isso. Fecha. Nossa, nada a ver, cara. Eu estou aqui para o Messi, cara. Pô. Não sou burro de ficar tocando para quem tem pedido. Pô. Eu estava passando aqui no meio. Eu toquei para ele, velho. Pega. Não saiu nada, velho. Não, volta, gente. Para o Messi, cara. Não. Não, velho. Volte para o Messi, cara. Não volte para quem está no meio, não. E ele está surpreendido que ele, na verdade, foi para o shopping. Luiz Suarez. Deutamente feito. Messi. E Messi! Oh, bing no target. Caraca, hein. Nossa. Nossa. Vamos ver. Só para onde passou, cara. Isso é louco, hein. Não, mano. O Messi. Mas o Messi. O Messi. Vai ter sentido em uma posição certa para a interseção. E isso será a última acção da primeira parte. Ou quando você perdeu a primeira parte. Ele está exatamente no tipo de atitude. E o aplicativo... E o presente. Se o resultado leva para a provocação, né? Mas não tem nada seguro, cara. Aquele que certamente só der um erro no ataque ali. E eles vão pegar. E a gente tem que dominar o jogo, velho. Esse é o propósito nosso. A Barcelona vai ter a liga, mas é muito legal. De meio tempo, 3 a 2. Eu tenho certeza que isso não vai passar. Ribery. Alonso. Alaba. 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 Eu acho que sempre tem aquele perigo que a defesa pode ser explotada dessa maneira. Isso deve ter servido como um jogo de levantamento para eles. O Camusiano Ronaldo tem um gol para que ele tenha投ro no 7-2. Descobre o Albon. Os caras estão todos todos marcados. Parece que o Albon está perdendo. Ele tem um gol para que ele faça a gira ali. O Albon e o Albon estão jogando. Então, você consegue jogar da lateral, agora para o Proffitt do site. Para a parte do Albon e o Albon estão não desculpa. Poxa de sucesso. O mais chato é me marcar, velho. Pode dar uma raiva disso. Olha lá, velho. Caraca, gente, muito insistente, velho. É muito chato o Bayern de Munique, velho. O time tem que ser eliminado, mano, do jogo, mano. Caraca. É muito apelão, velho. Pô. Olha só, velho. Pô, demais esse gol, na moral. Eu te ligava agora. Ah, nem Liga Alemã tem esse jogo. Por que tem Bayern, mano? É fora. O time que atrapalha, essa merda toda. Atrapalha o Play 2, atrapalha aquela, mano. Ele não quer deixar virar o jogo, velho. Pô, não tem como jogar, mano. Ah, pô. Vamos chegar no carrinho, cara. Os caras não deixam, pô, os caras não deixam encostar a bola, mano. Pô. É pra ser o contrário. O Barcelona quer pra estar dominando o jogo, né? Bayern não, velho. Sai fora. O time chatinho, velho. É um longo passe de avanço. Iniesta. Ah, mas ele sabia que ia voltar lá, velho. Ele tinha parado e voltou. Olha que a gente ia barriga e ele voltou a marcar. A gente ia barriga e ele não deixou encostar na bola, cara. Ah, mas... Ferra, mano. Robert, você tem que chegar com uma bola melhor. Olha lá, mano. A única opção... Pô. Ah, que isso? Ribeiri? Pô, é só um bichão mesmo. É só um bichão mesmo, mas eu gosto de falar. Acontece o álbum. Olha, irmã. Ah, meu Deus, cara. Corre, irmã. Tá mais veloz, velho. E aí, é o Robben. Robben, com a bola por cima. Thiago. E aí, é o Ribeiri. Iniesta. Luis Suarez. Não tem pra onde ir, cara. Isso que é chato. Não é pedido, não? Oh! Mano, eu não botei... Ah! Esqueci de tirar essa merda, cara. Tá gravado já lá. Por isso que eu vi. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Vai dessa merda, né? Sergio Busquets. Xavi. Chore o álbum. Ai, Suarez. Ah, mentira! Só pelão. Olha, logo o Xavi, cara. É Xavi! É, logo o Xavi, mano. Pra que eu te falar, hein? Vamos lá, mano. Dane-se. Eu acho que você só pensou sobre tentar fazer esse look do jogo do jogo do jogo do jogo. Mas, por que você se preocupa? Agora, se eles fizerem mais uma, está classificado de qualquer jeito. Ele já fez mais gol fora de casa. Caraca, mano. Que jogo tenso, mano. Os caras não deixam gostar na bola, velho. A gente apelar assim. Jogadinho de play 2, ó. Virou ali. Desceu na área. Bateu pro gol, velho. Eu não consigo fazer gol assim, velho. Eu não consigo fazer gol assim, velho. Barcelona, o Super Head on Aggrega. Ele sempre estava on. Se eles puderem conseguir manter esse momentum em suas jogadoras, vai dar um longo caminho em ajudar eles a ficar em frente. Caraca, o Busquets. Ah, o Busquets faz o Celino, cara. E isso seria o jogo de sete. Caraca, não acredito. Eu me classifico, velho. Não teria que gravar esse vídeo que eles montam de vezes, cara. Meu Deus do céu, mano. Boa, Neymar. Pega. Ah. Tá bom. Mas o Munique é tão forte, cara. Olha só o Munique que tá resultado, mano. Seis a cinco. Eu preciso fazer quatro a dois pra me classificar, cara. Tá louco. Finalmente, hein. Ah, mano. Fala a série, hein. É ele! Meu Deus, eu vou alubiar, não, cara. Não com vontade, mas eu vou alubiar, não. Ah, entrou o Martínez no gado de Valonso. Ah, eles vão tentar agora até o final. Vamos pressionar muito, velho. Eu acho que você tem que adivinhar a habilidade de continuar pegando o caminho, mas o manager tem feito-o um grande favor, eu acho, por... 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 ele estava olhando muito, velho. Ele estava olhando muito, muito legado. Por um Munique, com eles mesmos uma chance de um final de final de contato. Nossa, o Messi é bom! O Messi não pagou tempo, hein? Eu acho que ele não foi um desafio. Ele leva, por exemplo, e ele se tornou o principal pivote, um jogador de craqueiro. Barcelona. Não, não, não. Acabou, mano. Acabou, velho. Acabou, Bayer. Caraca, mano. Olha isso. Sai essa bola, mané. Sai, véi. Ah, juiz. Acaba logo, mano. Já acabou, mano. A bola nem saiu. Isso. Pedido. Isso, mano. Ah, finalmente, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai embora, logo. Essa merda se eu tinha que ver. Filho da mãe. Que sufoco, galera. Que sufoco, mané. Acho que é quinta vez que tu não gravar esse vídeo já, cara. Mano, na moral. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que eu consegui passar, mano. Vou até salvar essa merda logo. Ai. Mas tá aí, galera. 6x6. Barcelona e Bayern. Barcelona classificado. PSG, mano. Classificado também. Contra Juventus, né. Agora pegar mais um time chato. Benfica, 5x0 no Brasil. Vesigni. E Atlético de Madrid, 7x0 no Liverpool, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Ah, não tem jeito, né. PSG e Barcelona. Ah, bom, galera. Então é isso aí. Eu fando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like agora, mano. Seu favorito. Porque, meu Deus do céu, mano. Não aguento mais. Se vocês quiserem ver aqui, ó. As configurações gerais. Tá no estrela, ó. Não tem jeito, cara. Tá no estrela. Eu jogo sempre no maior nível. No futebol. No jogo de futebol, cara. E... E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixar a meta de 10 likes. Pra esse vídeo, cara. Que o jogo foi muito tenso, cara. Mano. Não desejo pra ninguém esse jogo, velho. É. Pegar esse jogo tenso aí contra o Bayern, mano. Então é isso aí, velho. Até o próximo jogo apelão. Contra o PSG, valeu? É isso aí. É nóis. Fui. Tchau. Seis OK. Ensignagem com brows. Obrigado.